Música Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Amém! Não sei se vocês estão só vendo um pouquinho, está cheio de churrasco, não é? Está fumaçando a casa Mas meus amados irmãos, eu quero antes de mais nada Fazer a menção da palavra de Deus Está escrito em 1 Coríntios, capítulo de 1, 10, versículo 31 Que diz assim Portanto, quer comais, quer debais ou façais contra qualquer coisa Fazer tudo para a glória de Deus Portanto, quer comais, quer debais ou façais contra qualquer coisa Fazer tudo para a glória de Deus Nós tivemos, há dois meses atrás, no início do mês de maio O privilégio de ir pela madrugada fora Elaborar algumas propostas e estratégias Para o futuro campo de Timóteo O que vou expressar aqui como projeto para a igreja De Timóteo, não é para uma regional Não é para uma congregação, é para um campo de Timóteo Pensando comigo, meus queridos irmãos Eu vou expor aqui em rápidas palavras Porque nós temos que minimizar Tendo em vista que daqui a pouco vamos estar em outra igreja Para falar esses projetos Nós temos percebido que no transcorrendo desses últimos anos Nós temos falhado em algumas coisas Primeiramente, temos falhado na gestão Na liderança Não é dizer que o nosso pastor-presidente Ele tem errado Ele tem falhado quando não é um bom líder Pelo contrário, ele é um excelente líder Tanto é que estamos em estrutura como essa Que temos várias igrejas abertas Pelo Timóteo Alfora, Barbacena, Ouro Branco, Lafayette Através da liderança do nosso pastor-presidente Pastor Adão Alves de Aronjo Dentre o qual nós todos se atestamos A grande maioria tem a sua formação ministerial Através da liderança do nosso pastor-presidente Eu me lembro aqui agora, enquanto estou falando Na década de 90 Quando nós, a igreja em Caxeiro do Vale Na liderança de alguns homens de Deus Nós caminharamos daqui até a Lagoa do Pau A pé, cantando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Alguns até renovados pela terra fora Que talvez era mais perigosa do que é hoje Nós íamos com a multidão de mãos Cantando e louvando a Deus Alguns se lembram disso? Amém! Glória a Deus! Será que é possível nós fazermos isso hoje? Sim ou não? Não é possível Não é possível nós caminharmos a pé daqui Até a Lagoa do Pau Isso é uma retórica Que, no meu parecer, não é verdadeira Nós podemos ir daqui até a Lagoa do Pau Agora como? De ônibus? De carro? De moto? Sim ou não? Sim Porque as coisas mudaram As coisas mudaram E nós temos que mudar também Não é mudar o que a Bíblia ensina Não é mudar o que é base para nós O que é base para a igreja Mas é mudar o que é base para nós? Mudar a estrutura A minha proposição Se nós formos pastor-presidente no campo de Timóteo É começar pela cabeça A liderança tendo visão ampla do reino Não é só ter um título de pastor-presidente Não é só ter um nome de pastor-presidente É ter uma visão ampla do reino de Deus Nós podemos fazer as coisas serem multiplicadas Para o louvor da glória de Deus Primeiro começando com uma unicidade E um comprometimento Uma consolidação do nosso corpo ministerial Que hoje está lutando tanto quanto desfacelado Cada um olhando para o seu quadrado O pastor-presidente deve fazer uma consolidação Parametrizar Colocar parâmetros Para que todos possam seguir a mesma coisa Porque algumas diretrizes são tomadas em uma região tal Outra diretriz na região B Outra diretriz na região C O pastor-presidente deve alinhar essas ideias Para que todos possam falar a mesma língua Um acompanhamento mais constante Com o pastor e sua família Especialmente a sua esposa Para que ele possa ter um acompanhamento psicológico Um acompanhamento médico Um acompanhamento constante de visitas aos pastores Porque um pastor desestruturado emocionalmente Com problemas que cada um de nós pastores passamos Sem ter um acompanhamento Sem ele ser pastoreado Ele vai dar alguns problemas Para o seu ministério e para a igreja Onde ele está gerindo Eu penso Para ampliarmos o trabalho de evangelização Já é feito um bom trabalho Com a Secretaria de Missões A Semadar No meu projeto Eu penso em ampliar Essa Semadar Essa Secretaria de Missões E colocá-la como um departamento de missão Colocando mais pessoas Para trabalhar nesse departamento de missão E abrindo várias outras obras de trabalho Mais outras áreas de trabalho Para ganharmos mais almas para o Senhor Jesus A nossa visão é que nós teremos O dízimo dos dízimos O que entrar na igreja Em todo o nosso campo Nós vamos tirar a décima parte Do que entrar e disponibilizar Metade dela para o departamento de missão Se hoje é feito um bom trabalho Será feito um trabalho ainda melhor Com mais recursos E com mais pessoas preparadas Para executar o trabalho missionário Como o pastor bem disse Nós temos um amor com missão Mas fazemos Queremos fazer mais Para o trabalho missionário A outra parte dos décimos Do dízimo dos dízimos É para nós aplicarmos Um trabalho social Ampliarmos o trabalho social Que já existe em nossas igrejas Mas fazer de forma de campo Não de regional Cada regional faz o seu trabalho De ação social Mas fazer um trabalho de campo Nós prepararmos equipe de profissionais Que vivemos em nossas igrejas Assistentes sociais Fisioterapeutas E várias outras funções Que vivemos na igreja E nós podemos utilizar esses talentos E que estão guardados Nós podemos aproveitá-los No trabalho social Abrindo alguns trabalhos importantes Primeiro Que é Em todo o campo O sucesso é regional Todo o campo Precisa De um centro de recuperação O nosso campo Precisa de ter um centro de recuperação Porque nós temos medo De muitas famílias aqui De Caxiã do Vale Do Alvorada Do Olaria Do Nimoeiro Todos os bairros De todas as cidades Do Brasil Do mundo Sofrem com usuários de drogas E nossos filhos e filhas Filhos e filhas De irmãos e irmãs Que estão independentes Químicos E precisam ser Sarados E cuidados Para onde vão Às vezes Para Centro de recuperação De outras igrejas E até mesmo De igrejas católicas Porque nós não temos Condições Até hoje Nós não abrimos Um centro de recuperação Mas nós temos condições Temos mão de obra E pessoas Para poder Abrir e trabalhar Nesse projeto Nós temos Irmãos e irmãs Que estão No asilo E São crentes De nossas igrejas Membros De nossas igrejas Mas por um infortúnio Da vida Porque está muito Tendencioso Nos dias de hoje Os familiares Deixarem Os seus quentes Queridos Quando chegam A uma certa idade E é mais fácil Para ele colocar Num asilo E chegar num asilo Nós temos Nossos irmãos Às vezes Com o crucifixo Na mão Sendo obrigados Ele perdeu Um pouco A noção Do tempo Na hora da idade E nós não temos Uma casa De repouso Ou um asilo Em nossa Em nossa igreja Já temos Um projeto Ele teve Muitos anos Guardado Em nossos corações De abrirmos Um asilo Ali entre O novo templo E o Anabora Uma área enorme Que a igreja tem Por mais de 20 anos E nós Não a utilizamos Nós queremos Abrir uma casa De repouso Uma casa De repouso Um asilo Para atender A necessidade Não só dos membros Da nossa igreja Mas da comunidade De forma geral Porque não podemos Pensar só em nós Temos que pensar Naqueles que estão Lá fora E criarmos Aquelas almas Para o Senhor Jesus Justamente Nos últimos momentos Da vida Essas pessoas São abandonadas Jogadas Ou colocadas Em algum outro lugar E nós não temos A oportunidade De ter Um local Para acordar Os nossos irmãos Para abrigar Nossos irmãos E nossas irmãs Quando chega A uma idade E que às vezes A família Nem por menos Preço Podão ter condições De cuidar delas Ainda Voltando na área Do departamento De missões Onde vamos aplicar Parte do tesouro Da igreja Nós iremos fazer Uma escola De missões Por que fazer Uma escola De missões Amados irmãos Porque hoje Nós temos Uma grande necessidade De termos Obreiros Mais preparados Talvez A grande maioria De nós aqui estamos Não fizemos um curso Antes de sermos Consagrados ao Senhor Não fomos preparados É Intelectualmente Não fomos preparados Com a prática Do nosso exercício Miserial Nós queremos fazer isso Com esse departamento De missões Nós temos Uma área muito boa De trabalho Ali em Divinolândia Em Cava Grande Antônio Dias E em outras cidades Em que o nosso Pastor Presidente Abriu campos Ali em Paracena Outro Branco Que preparamos Esses jovens Esses casais Novos Que andam missões Que vão ser Despertados Para o trabalho De missões E colocá-los Para a prática Em uma desses locais E aí então Formar-nos E colocar-nos Em nossas igrejas Aqui Porque estamos Necessitando De fazermos Mais obreiros De prepararmos Mais obreiros Para a Seara do Mestre Obviamente Trabalharmos Com o que nós temos Trabalharmos Com o que nós temos Ao invés de fazermos Aquelas reuniões Que fazíamos Nos anos passados Vamos retomar Com essas reuniões Mas com objetivos Quais objetivos? De ensino De instrução Trazermos professores Prepararmos professores Para estar Instruindo Não só o obreiro Mas o obreiro A esposa E a sua família Para compreender Este ministério Que é árvore Que é muito árvore E que sofre muito Além Desses trabalhos Principais De missão E ação social Obviamente Devemos pensar Na igreja Como um todo E quando falo Igreja Como um todo Não falo A regional X A regional A ou B Mas o campo Ministerial De Timóteo Nós precisamos Reformular O trabalho De jovens E adolescentes Nós precisamos Ter trabalhos Mais impactantes Trabalhos Que possam Movimentar Estes jovens Ter amor Pelo Evangelho É muito bom O que está sendo feito Da uma tarde É maravilhoso Os encontros Mensais Mas nós precisamos Pensar em algo Mais audacioso Mais impactante Porque nos dias de hoje A nossa virtude Tem muitos outros Pontos De apoio Que eles podem estar indo Como era assim Há 20, 30 anos atrás Era igreja Escola Trabalho Igreja Escola Trabalho Hoje Existem muitos Outros Atrativos E nós precisamos Criar Sem fugir Aos princípios Cristãos Com estratégia Com audácia Com o objetivo De prepararmos Estes jovens Destruirmos Estes jovens E ter as suas raízes Firmadas Na palavra de Deus Com trabalhos Mais impactantes Tanto o trabalho De adolescente Quanto o trabalho De jovem E não esquecemos De tempo Ou algumas horas Durante a noite Da semana Meu Deus Isto é um empreendimento Tão grande Um valor Tão alto Que nós Aqui investimos Nós precisamos Abrir uma escola E abrimos Com muita dificuldade Infelizmente Até alguns Irmãos e obrenos Lutaram contra nós Para dificultar Até termos Documentos Para podermos Aqui funcionar Na nossa escola Mas lutamos E já são 11 anos Que temos a escola Aqui em nossa igreja E não só aqui na igreja Nós já abrimos Um outro anexo Ali no funcionário O nosso desejo É abrirmos uma escola Em cada Cada regional Que tenha uma estrutura Como essa Por que abrir escola Pastor? Primeiro Hoje a nossa escola Funciona com Auxílio do governo federal Eu tenho quase 20 funcionários Algumas A mesma ordem Amigos da nossa igreja Que tem curso De pedagogia Ou magistério Que são fechadas Na escola Ou seja Estamos destruindo As crianças No caminho do Senhor Vejo outra Vejo as crianças Tendo adorando Os ídios Que as professoras Insinam para elas No meu sorrere Um dia E saem para as suas casas Agora passam a orar E incentivam Seus pais A virem para a igreja Ou a orar Teve como fundo Travado na escola Agora Nós queremos implantar Isso em cada Igreja Que tem uma estrutura Como essa Que tem a capacidade De poder Abrir uma escola Como essa Porque aí Vamos ter As nossas crianças Sendo destruídas Nos santos Caminhos Do nosso Senhor Muitos são os projetos Para o campo De Timóteo Obviamente Iremos respeitar As necessidades De cada regional Mas o projeto De um presidente Não é um projeto Para uma igreja É um projeto Para um campo Se Deus Assim desejar Assim quiser Porque no coração Dele Ele já tem um nome Que vai ser Um dos três Que são Obviamente Aquele que Deus Tem no coração Vai colocar no coração De cada um Dos servos Do Senhor Desses quase Cinco mil membros Do nosso campo Misterial Deus vai iluminar Nos corações De vocês A nossa oração A nossa constante oração Dos três pastores É que os irmãos Orem Os irmãos Busquem a Deus Os irmãos Clamem ao Senhor E que tudo Seja feito Para a glória E a honra Do nosso Deus Seja o pastor Clau Seja o pastor Tárgamo Seja o pastor Eleito presidente O que for eleito Irá ser auxiliado Como os outros dois Para que o nome Do Senhor Seja honrado E glorificado Porque aqui Ninguém está Vivendo por ninguém Todos temos O mesmo projeto Para que o nome Do Senhor Seja honrado E glorificado Em nome de Jesus Amém